Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, espero que tenham um dia abençoado, tá? Espero que Deus derrame as suas bênçãos aí na vida de vocês. Fiquei um tempo sem gravar, não sei se vocês ficaram com saudades ou não. Estou voltando agora, fiz uma limpa aí no canal, não diria uma limpa, mas tive que retirar alguns vídeos de acordo com as diretrizes aí do YouTube, tá certo? Então retirei alguns vídeos e espero que não tenhamos mais problemas aqui no canal. Espero realmente que o alcance volte, que a gente consiga continuar atingindo o público tão necessário que é, tá? Espero em Deus. Tive uma grata surpresa hoje, tive uma grata surpresa ao ver o ministro, o ex-ministro da Justiça, tá? Fazendo uma bela defesa como o AGU, como advogado-geral da União, realmente de se tirar o chapéu. Eu fico lamentando que ele não tenha feito muito mais como ministro da Justiça, tenha sido tão apanhado. Realmente ele tem um potencial muito grande para fazer muito mais. Pena que não aproveitou isso quando ministro da Justiça. Mas a sua defesa da abertura das igrejas foi impecável, tá? Tudo bem que nós sabemos que há um jogo de cartas marcadas ali, vários ministros já se manifestaram contra, antes mesmo do julgamento do processo, tá? Contra a abertura das igrejas, cerceando uma liberdade do povo. Mas a defesa dele merece nossas palmas, tá? Vou colocar aqui na tela a notícia que está no Pleno News, tá? Tá aqui, ó. No STF, Mendonça cita a Bíblia ao defender liberação de cultos. Realmente, é de coragem, é de se tirar o chapéu e de se aplaudir. Advogado-geral da União usou trechos do livro sagrado para sustentar a necessidade da igreja durante a pandemia. O advogado-geral da União, André Mendonça, e o procurador-geral da República, Augusto Aras, defenderam nesta quarta-feira a abertura de igrejas e a liberação de cultos religiosos durante a pandemia da Covid-19. A análise da controvérsia ocorre no Supremo Tribunal Federal após o ministro Cássio Nunes Marques e Gilmar Mendes tomarem decisões conflitantes sobre o assunto. Em sua manifestação, Mendonça reconheceu que o Supremo já garantiu a estados e municípios autonomia para decretar medidas de isolamento social, mas rechaçou que o aval a governadores e prefeitos seja um cheque em branco. E realmente não é. Não pode ser. A Constituição tem que estar acima. A Constituição tem que estar acima dessa autonomia que foi concedida pelo STF. A Constituição garante o exercício da fé, a liberdade religiosa. Mas nós sabemos, com a decisão de Cássio Nunes, é como eu falei, muitos poderosos ficaram enfurecidos. Não preciso ser tão claro a ponto que o YouTube corte o alcance do meu canal de novo. Mas vocês sabem quem irritou. Irritou ao pai e os filhinhos deles ficaram todos irados junto porque abriram igrejas. Então isso irritou demais. Os emissários do... Vocês sabem de quem eu tô falando. Os emissários do inimigo aí estão todos alvoroçados. Olha, como abriram igrejas? Como podem? Como o ministro Cássio Nunes ousou autorizar a abertura de igrejas? Então nós temos visto isso. E André Mendonça foi explícito. Olha, não é um cheque em branco a autonomia. Não se pode rasgar a Constituição em nome da autonomia a estados e municípios. O governador e o prefeito podem fazer qualquer medida sem passar pelo poder legislativo local? Não existe controle? Não se tem de respeitar proporcionalidade? Se autoriza a rasgar a Constituição, prender um vendedor de água ambulante e espancá-lo no meio da rua? Até quando medidas abusivas como polícias, guardas municipais, agredidos, cidadãos, trabalhadores, simplesmente porque estão trabalhando? Por que que somente igrejas fechadas? Por que essa discriminação? Questionou Mendonça. Exatamente. Partidos não foram fechados, sindicatos não foram fechados, o transporte público vive hiperlotado, reduz-se o número de ônibus, mas eles acham que quem contamina é a igreja. O metrô lotado não contamina, ônibus lotado não contamina, os trens urbanos lotados não contamina, lá está todo mundo imunizado, dentro da igreja, entrou dentro da igreja está contaminado. Então é de uma hipocrisia muito, muito grande. Fica claro, notório de que é perseguição. Evangélico e pastor da igreja presbiteriana Esperança, em Brasília, o advogado-geral da União negou que a discussão seja um debate entre vida e morte, e realmente não é. O debate é entre o direito de se rasgar a Constituição ou não. e citou trechos da Bíblia para fundamentar a sua sustentação. Estamos tratando isso sim de uma perspectiva em que todo cristão presume defender a vida incondicionalmente. E realmente todos os cristãos defendem incondicionalmente a vida. Por isso que você ser cristão e a favor do aborto, por exemplo, é antagônico, não é possível. Não é possível ser cristão, exercer a fé cristã, o cristianismo, e ser a favor do aborto. Todo cristão sabe e reconhece os perigos dessas doenças. Realmente, sabe-se. Terrível que todo cristão sabe que precisa tomar sim os cuidados e cautelas diante dessa enfermidade. Estamos plenamente de acordo. Use-se máscara, álcool em gel, faça o distanciamento entre as pessoas, reduza o número de fiéis ao mesmo tempo no local. Você pode, ao invés de fazer um culto ou uma missa, faça mais cultos e missas durante o dia para que todos possam ir. Claro, não todos juntos, mas de maneira ordenada, separada. Tudo isso sabemos. Não se trata de discussão política. Eu digo isso para que todos partamos do princípio de que nessa discussão defendemos a vida. É imprescindível essa perspectiva, disse Mendonça em sua primeira sustentação oral no STF, desde que reassumiu o cargo de chefe da Advocacia Geral da União. O chefe da AGU foi ainda mais fundo e citou as premissas da existência do cristianismo. A Constituição não compactua com a discriminação das manifestações públicas de fé. E, realmente, a Constituição não compactua com essa discriminação. Ao contrário, a Constituição, ela dá o direito dessas manifestações públicas de fé. Remédios excepcionalismo da própria Constituição, que seriam aí Estado de Sítio, Estado de Defesa, não admitem essas medidas que estão sendo adotadas. Ou seja, nem mesmo nesses estados é possível a Constituição admitir tais medidas como estão sendo feitas agora. Não há cristianismo sem vida comunitária. Não há. Posso citar diversas passagens na Bíblia que vão corroborar com o que ele está falando. Não há cristianismo sem a casa de Deus. É por isso que os cristãos verdadeiros não estão dispostos jamais a matar por sua fé, mas estão sempre dispostos a morrer para garantir a liberdade de religião e culto. E isso é verdade. O verdadeiro cristão, ele não tem medo, tá? Ele não tem medo de morrer. Não tem medo de dar a sua vida pela sua fé. O verdadeiro cristão não tem. O próprio Cristo disse o quê? Aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. A esperança do cristão está no mundo vindouro. Não é nesse plano aqui, não é nesse momento aqui. A vida do cristão. O cristão, ele vive uma vida de modo que lhe garanta a salvação para o futuro vindouro, após a morte. Esse é um princípio cristão. Por isso que o cristão não tem medo e sabe que não vai morrer antes do tempo. Se ele faleceu, se um cristão faleceu, foi porque era a hora dele, porque Deus permitiu. Por isso que os cristãos não têm medo de dar a sua vida pela sua liberdade, pela liberdade de culto, liberdade religiosa. Que Deus nos abençoe e tenha piedade de nós, afirmou Mendonça. Graças a Deus. Linda as palavras. Isso, sim, era para trazer lágrimas aos olhos de Gilmar Mendes. Não a defesa de um corrupto. Não a defesa, e que ele demonstrou, sim, enorme parcialidade ao se emocionar e soltar as lágrimas de Crocodilo. Na defesa de Cristiano Zanin, defendendo Lula. O procurador-geral da república, por sua vez, frisou o papel da fé na vida das pessoas. É necessário relembrar o lugar da religião num Estado democrático de direito. E ter presente que o Estado é laico. Mas as pessoas não são. Realmente, as pessoas não são. Cada qual tem sua fé. A fé majoritária no Brasil é o cristianismo. A ciência salva vidas. A fé também. Fé e razão estão em lados opostos no combate à pandemia. Nestes autos. Caminham lado a lado em defesa da vida e da dignidade humana. Compreendida em suas múltiplas dimensões. Abrangendo a saúde física, mental e espiritual. Não há oposição entre fé e razão. Onde a ciência não explica, a fé traz a justiça. A justificativa que lhe é inerente. Completou o Augusto Aras aí. Realmente, de se tirar o chapéu. A defesa veemente que os dois fizeram, pelo direito das pessoas, exercerem a sua fé. Ninguém está falando que vai ter igrejas lotadas. Nem está obrigando aqueles que não concordam com isso a irem à igreja. Você não vê policiais indo na casa das pessoas falando, olha, vamos lá. Vamos que você vai na igreja hoje. Hoje você vai. Vai tirar o cão do seu couro. Ninguém faz isso. A pessoa vai sequer. É espontâneo. É livre. Liberdade. Liberdade. É o que eu falo. Toda a nossa luta. Toda a nossa luta se resume em uma palavra. Liberdade. Nós estamos lutando todos os dias por liberdade. Liberdade é essa que eles querem nos tirar. Por isso eu peço a você, encarecidamente, compartilhe esse vídeo. Compartilhe as falas de André Mendonça, de Augusto Aras, na defesa do direito do cidadão de exercer a sua fé. Isso realmente é de emocionar. Não a defesa de Lula. Um grande abraço e que Deus abençoe a todos.